Música Companhia local nem Nulu Resingito menantender o de halo manutenção baestrada cira e área rural. Diretor Nacional Aprovisionamento Ministério Obras Públicas Quintiliano Afonso Belo informa Durante tina rihunrua Rua Nulu Resingida Governo Lihusi, Ministério Refere Halo Cooperação Ho União Europeia Ho dihalo Rehabilitação baestrada Hiraknebe, condição grave iha área rural. Ita consegue onar a rehabilita estrada rural hamuto quilometro quilometro ato sua resim e ato terterro timor lá e tina indanê ita prevejela ato rehabilita tan estrada rural o quilometro quilometro quinhentos e tal vai ver a minha reen verificação se adendo nem a minha bela continua o diálogo têndere de samba projeto CERNE. A minha não é obra naim não é o Ministério responsável vai dané e é optimista e garante que o empresário CERNEB mananou na têndere Sira e a responsabilidade tem que finalizar obra CERNEB e Sira Manan nem a minha garante a minha dúvida vai dané também Sira tem que cumprimento o contrato de ver que Sira assina e ato de 2021 companhia Manan hamuto e não a empurra companhia empresário local empresário CERNEB cada município roda empresário lá inclui nem empresário local nem o município lá e a nacional mas lá Sira Dílim mas lá Sira município mas compete compete malo Chefe de cooperação União Europeia Raymond Reigada Hateten durante a reabilitação da estrada e o município Hatma Canessan Manatuto Baucau Lautem Vique que não se luta para a fácil movimentação comunidade e o acesso ao mercado Nós sabemos que é um problema muito complicado e isso é um problema de manutenção de ruas União Europeia serviço e a infraestrutura não é bem resiliente para o clima não é bem para o clima ou para o clima e o clima é um desastre não é uma União Europeia não é uma resposta não é a minha com a saída para a agrofloresta a minha 12 milhões de contribuição com a EU 12 milhões de euros de moça cofinanciar a ILO e 200 mil que a cana pode sobreviver um landslide então estamos trabalhando juntos em identificar esses problemas chefe de cooperação explica além de apoio o governo Rodihalo Rehabilitação da Estrada Rural União Europeia Mós facilita a formação da Contrator ou de capacita com a infraestrutura e infraestrutura Gaspar de Sousa Tito Silva de